A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou edital que permite uma nova transação tributária para que contribuintes paguem seus débitos com a União. A estimativa do governo federal é receber pelo menos 120 bilhões de reais com os novos acordos. A meta é reduzir o número de processos com a solução das dívidas. A nova transação tributária é resultado de uma parceria entre a Procuradoria e a Receita Federal. A adesão pode ser feita até o dia 29 de julho pelo site que aparece aí na sua tela.